Música Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do nosso especial de Halloween Hoje o vídeo é destinado a você que vai curtir uma festa fantasia Mas não quer ir ensanguentada, não quer ir com muita pintura A maquiagem artística de hoje é uma maquiagem de vampira Uma vampira mais glamourosa, eu diria Com muito glitter nos olhos Eu complementei, vocês sabem que eu amo complementar maquiagem, né? Com presas, óbvio, né? E vocês já sabem que aqui no canal eu já ensinei a fazer presa de vampira em casa Vou deixar passando no easy card pra vocês conferirem Complementei com peruca, lente de contato, uma capa E é isso, gente Usem e abusem da criatividade de vocês Vale também essas bijuterias mais espalhafatosas Se você for menino, pega de inspiração e façam as suas adaptações em casa Maquiagem de vampira não tem muita coisa pra se fazer É óbvio que você pode fazer uma vampira mais incrementada E aí contornar bem e tudo mais Mas eu optei por fazer uma coisa mais tranquilinha de vocês fazerem em casa Espero muito que vocês gostem do vídeo Se você tava esperando um vídeo pra você curtir uma festa de Halloween Mas que aí gata Porque quem sabe, né? Não rola um crush por lá, né? Nunca se sabe Aproveita e pega essa maquiagem como inspiração, tá bom? Espero que vocês gostem Se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom, meus amores, então vamos começar a maquiagem Já estou com o olho quase pronto, né? Faltando ainda os cílios postiços Vou começar iluminando rente a minha sobrancelha Com um pincel fininho e um tomzinho de branco Feito isso, eu vim com esse tom aqui, ó De vermelho bordô Um pincelzinho de esfumar E já vou esfumar meu côncavo Sempre tira o excesso, tá? Pra não ir carregado pro seu olho E vou esfumar o côncavo, tá? Fazendo movimentos circulares e de vai e vem Pode subir bastante com essa sombra até quase a sobrancelha Feito isso, nós vamos pegar o pigmento da Slug Mas se você não tiver esse pigmento, pode ser com sombra também Que com o pigmento vai ficar melhor o acabamento, tá? Vou pegar, vou molhar o pincel Vou pegar esse pigmento Vou aplicar na minha pálpebra móvel E com o pincel de esfumar sequinho e fino Eu já vou vir esfumando as bordas Subindo um pouquinho pro côncavo também Agora chegou a hora do glitter Eu vou utilizar essa cola para glitter da Miss Lari, tá? Porque ela fixa muito bem o glitter Quase não cai glitter embaixo Então eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel Se você não tiver nada disso, serve primer de glitter Qualquer coisa mais grudentinha para você fixar o glitter no olho, tá? Aplicada a cola, eu vou vir colando o glitter A dica que eu dou para vocês é utilizarem um pincelzinho fofinho para colar glitter Porque ele vai depositar melhor e não vai deixar ficar gruminhos de glitter no seu olho, tá? Então esse glitter aqui é um glitter preto E eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel Seguinte, cílios inferiores eu volto com o pigmento preto da Slug Faço um traço bem fininho aqui, ó Abaixo da linha dos cílios E já esfumo também com o mesmo pincelzinho Volto com aquela paletinha Pego um pouquinho do bordô E também esfumo aqui embaixo do olho Agora para iluminar o cantinho interno dos olhos Eu vou utilizar esse pigmento aqui da Color Make Que ele é um branco perolado Porém ele puxa um pouco para o lilás Ele é a cor pérola violeta Exatamente o que eu falei para vocês Venho com um pincel pequenininho E eu vou iluminar o cantinho interno dos olhos Lápis preto na linha d'água Eu estou utilizando esse daqui da Ruby Rose Que ele é bem pretinho Eu adoro esse lápis O meu já está até acabando Vou aplicar cílios postiços Máscara de cílios E volto para a gente terminar a maquiagem Olhos finalizados Coloquei o meu cílios postiços Apliquei máscara de cílios Agora eu vou para o batom O batom que eu escolhi é esse líquido mate da Ricoche Da linha deles de metalizados Que é o Dama da Noite É um dos meus batons escuros favoritos E eu achei que tinha tudo a ver com essa make Então vou aplicar ele Bom meus amores Maquiagem finalizada Se você quiser parar por aqui Super pode Coloca sua presa de vampiro aí Porque afinal de contas Estamos nos fantasiando de vampira Se você quiser saber Já tem vídeo aqui no canal Onde eu ensino a fazer presa de vampiro em casa Super baratinho Só clicar no e-card Que eu vou deixar passando agora Mas vocês sabem que eu gosto de complementar a make Então vou colocar minhas presas Vou colocar lente de contato Peruca, capa E volto para mostrar o resultado final para vocês Música 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 Música